Olá, seja muito bem-vindo, boa noite para você de casa, para você que está no seu trabalho ainda, né? Quarta-feira, estamos começando aqui o Conexão ND, que hoje vai falar de um assunto que interessa a todo mundo. Todo mundo tem curiosidade para saber, por exemplo, por que Florianópolis às vezes não tem uma estrutura aqui ou lá em determinada praia? Como é que o turismo funciona? Como é que a gente pode melhorar esse turismo em Florianópolis, não só para quem vem de fora, né? De várias cidades do Brasil e até do mundo, mas também para o morador, né? Porque às vezes o morador também gosta de visitar os lugares atrativos aqui de Florianópolis, então como é que a gente pode unir tudo isso? Todos esses lugares bacanas, porque você sabe, né? Olha só pelas imagens, a gente tem só pelas imagens Florianópolis já atrai por si só, né? Porque tem mais de 40 praias, tem vila gastronômica lá no Ribeirão da Ilha, tem vários atrativos em todos os cantos. Mas será que a gente ainda consegue melhorar, por exemplo, o centro histórico de Florianópolis? A gente vê e muita gente reclama, né? Que o centro histórico não tem muitos atrativos. O que acontece? Por que não investem no centro histórico? Então a gente vai falar muita coisa sobre turismo com o nosso convidado especial de hoje, que é o superintendente de turismo de Florianópolis e quem de tudo do assunto, Vinícius De Luca. Tudo bem, Viní? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. Obrigado pelo convite. E a gente está aqui à disposição para falar sobre esse assunto que ao mesmo tempo, além de apaixonante, é um desafio sempre constante. Desafio constante, exatamente. Mas primeiro, vamos falar desse primeiro desafio que agora a gente está praticamente saindo de uma pandemia grave. Estamos aí ainda chegando na vacinação, no auge da vacinação para poder imunizar as pessoas, todos os florianopolitanos, turistas também que vêm para cá. A gente espera que também já estejam vacinados, né? Como é que vai se dar agora essa retomada do turismo? Vocês estão preparando um projeto para retomar agora para o final desse mês, né? Como é que vai funcionar? Exato. Dia 29 de julho, um projeto que foi concebido pelo FORTUR, que é o Fórum de Turismo da Grande Franópolis, é composto pelas principais entidades do setor, são mais de 20 entidades e aí tem como parceiro principal a Prefeitura de Franópolis e em breve a gente espera que o Governo do Estado, por meio da Santur, também ingresse nesse projeto, que é um projeto de retomada. Ele tem diversas ações, são mais de 150 ações, na verdade, e a maioria delas tem a ver com a promoção do turismo. É bastante importante dizer que, claro, a gente está caminhando para um processo de finalização da pandemia, se tudo der certo. A vacinação em Florianópolis tem encontrado índices muito bons e a gente espera em breve que todo mundo vacinado com a segunda dose devidamente imunizado. Então, por isso que as ações de promoção são muito importantes a partir de agosto, setembro, e com vistas principalmente à temporada para ser um processo de virar a página desse momento de quase dois anos, por assim dizer, de crise. Essas promoções, por exemplo, o que é que consistem? Perfeito. Nós temos basicamente concentrados 95% de quem vem de turista para Florianópolis, historicamente, estão concentrados em quatro ou cinco estados e em quatro países. Países Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, e esse ano o argentino não, com problemas muito sérios, e os três estados aqui do sul, incluindo Santa Catarina, interior de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Somando isso aí, dá 95% da demanda turística, ou seja, quem vem para cá estão concentrados nessas regiões. Então, a gente buscou esses principais mercados para reativar o contato e nós vamos fazer um monte de ação promocional. O que é isso? Isso é mídia em rede social. Então, por exemplo, a gente não vai ver aqui em Florianópolis anunciando viagem para Florianópolis porque o Florianópolis não vai viajar para cá. Mas nós vamos ver, os chilenos vão ver muita ação, viagem para Florianópolis, isso em parceria tanto com as redes sociais principais como com as principais OTAs, que são as agências de viagem online. Então, quer dizer, a pessoa vai fazer a busca, lá o chileno, por exemplo, o uruguaio também, vamos atuar forte nesses dois mercados com visa temporada. Além disso, vamos trabalhar nos mercados, como eu disse, três estados do sul, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, fortemente as redes sociais. E, além disso, a gente está iniciando já agora, na próxima semana, dia 26 de julho, um pouco antes do lançamento formal desse projeto de retomada do turismo, uma série de fan tours, ou basicamente é trazer ou agências de viagem, ou no nosso caso específico, influenciadores para conhecer Florianópolis e para eles, nos seus canais, nos seus programas de TV, nas suas colunas de jornal, apresentarem. Então, são 11 ações de fan tour que nós temos com influenciadores. Influenciadores digitais. Influenciadores digitais. Exato, exato. Com centenas de milhares de seguidores. E por que a gente faz isso? Historicamente, já se faz isso com operadoras de viagem, com agência de viagem, porque, naturalmente, o pessoal tem mais facilidade para vender, para comercializar aquilo que eles conhecem. A gente faz isso agora por quê? Nós temos uma pesquisa que é realizada diariamente no aeroporto, na rodoviária, com os turistas que aqui chegam. E mais de 60% pegam as informações na internet. Isso é histórico. E desses 60%, 80% é, por exemplo, no Instagram. Então, nós pegamos os grandes influenciadores e de diversos segmentos. Então, tem o cara que fala mais para o povo da gastronomia, tem gente que fala mais com o setor de pet, tem gente que fala mais com o setor de bike, setor de trilha, quer dizer, então, nós temos aí 11 ações focadas nesses influenciadores. E, além disso, nós temos esse trabalho forte com as OTAs, tanto lá no Chile e no Uruguai, quanto em OTAs nacionais, para vender, principalmente, os aéreos para cá. Nós temos, por exemplo, o voo da Azul, que surgiu lá em setembro de 2019, que foi o voo que mais teve ocupação naquele ano, vindo para Florianópolis. É uma taxa de ocupação altíssima. E indo para lá também, mas nos interessa mais vindo para cá. Sim. E esse voo voltou e a gente quer, naturalmente, que os mineiros voltem com força total, assim que possível, e para a temporada, principalmente. Então, esse esforço muito grande, por exemplo, no mercado mineiro, para aproveitar esse voo direto. Então, a gente está de olho nas principais tendências do mercado, uma forte participação na internet e o relacionamento com essas agências de viagem online. Perfeito. Agora, sim, muita gente está perguntando também, e a gente tem essa curiosidade. Primeira coisa, o PIB aqui do turismo em Florianópolis está em quanto, mais ou menos? Só para a gente entender. Pré-pandemia, a gente estimava em aproximadamente 15%. 15% do produto interno bruto de Florianópolis, de tudo que é arrecadado. Vocês acham que agora, claro, tirando esse ano 2020, 2021, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas vocês acham que dá para aumentar isso daqui para frente? Até pelo fato de muita gente estar parada em casa e vão querer viajar, vão querer retomar suas viagens. Tem essa tendência? Existe essa perspectiva. A gente tem trabalhado aproximadamente com 70% de queda nesse período de pandemia, mas há uma perspectiva, sim, de que pelo menos lá em meados de 2022, a gente atinge a níveis de 2019. Então, a gente está falando em pelo menos mais um ano de retomada, lenta, gradual, até que se consiga restabelecer o que tínhamos antes. Um fator que vai colaborar com o turismo doméstico como um todo, e, consequentemente, com Florianópolis, é o câmbio muito alto do brasileiro viajar para fora. Então, há uma aposta muito grande nessa temporada, em especial para os brasileiros que devem viajar muito para o litoral. E aí, consequentemente, Florianópolis é um dos principais destinos do Brasil, isso há mais de 20 anos, e, consequentemente, muita gente vai vir para cá na temporada. Inclusive, nós estamos aí entre os principais destinos buscados, nos nossos principais mercados, mas sempre aí entre as cinco ou três cidades mais buscadas para viajar. Mas Florianópolis aqui tenta também trazer outros turistas, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa. Existe também essa propaganda lá fora, tirando aqui os países da América do Sul? O que existe, existem alguns operadores, por exemplo, uma operadora que atua apenas com alemães. Esse pessoal faz esse trabalho no mercado alemão. Um hotel que faz um trabalho específico para algum nicho, que as pessoas estão, por exemplo, em Israel. Nós temos aqui, entre os dez países que mais visitam, estão os visitantes de Israel, porque existe aí um conglomerado de meios de hospedagem, que o proprietário também é de lá, então ele faz esse caminho, essa promoção, essa distribuição do seu produto em Israel, então tem isso. Muita gente me pergunta isso, sabe, Alexandre? Por que nós não temos mídia na Europa? Porque o pessoal ganha euro, ou nos Estados Unidos porque ganha dólar? Cara, primeiro, promoção nesses países é mais difícil você romper, nunca foi feito quase nada, ou muito pouco, um outro evento, algumas décadas atrás, diria até, mas custa caro essa inércia de descobrir o novo mercado. Mas o principal fator não é nem questão financeira, é a questão da conectividade aérea. Então, hoje, vamos pegar um exemplo europeu. Para chegar em Florianópolis, a gente leva aí, com sorte, umas 18 ou 19 horas, porque tem que ter, sai conexão, vai para Rio ou São Paulo, coisa e tal, e depois vem para cá. 18, 19 horas, a gente está concorrendo com destinos que também levam 18 a 19 horas para chegar. Então, a gente tem um leque gigante de concorrentes. Mas com esse novo aeroporto, por exemplo, ele tem capacidade para receber aviões maiores, e já fazer voos diretos, talvez? Sem dúvida. Há um trabalho muito grande, principalmente antes da pandemia, e certamente vamos recomeçar agora, após pandemia, de buscar alguns voos diretos. Um deles, a gente já saiu na mídia muitas vezes, é o Floripa Lisboa. Lisboa, Portugal. Estivemos uma feira em Lisboa, estivemos reunidos com a TAP, quer dizer, para aventar essa possibilidade. Uma das questões importantes que a gente precisava fazer, e fizemos, foi um pleito, diria até uma pressão, junto ao governo do Estado, na adequação do ICMS e do combustível de aviação. Não incide em voos internacionais, esse imposto, mas incide nos voos domésticos. A conta é a seguinte, quanto mais gente num aeroporto, de voo doméstico, mais possibilidade dessa pessoa pegar o voo para Lisboa. Nós conseguimos baixar um pouco a alíquota, ainda não o que a gente precisa, como, por exemplo, o Ceará, que tem alíquotas baixíssimas, mas ficamos um pouco mais competitivos. Ao mesmo tempo, a partir do momento que tem essa alíquota bacana, a gente tem que forçar a demanda para que o voo esteja ocupado. O problema não seria tanto Florianópolis para Lisboa, mas principalmente Lisboa-Florianópolis. Porque Florianópolis-Lisboa seria a porta de entrada para a Europa, então o brasileiro, naturalmente, não iria para Guarulhos, iria direto para Lisboa e depois faria a sua conexão. Ou, claro, ficaria em Portugal mesmo, mas enfim. Então, o que a gente tem que trabalhar é o quê? Manter ou até melhorar ainda a alíquota do ICMS da aviação e trabalhar novamente com as companhias aéreas, digamos, começando de novo agora, verificar quais são as novas rotas possíveis de implementação. Mas o nosso foco é Lisboa, sim, e nós temos um foco importante, já que somos a Ilha do Silício, um dos grandes apelidos que temos, um voo com a costa oeste estadunidense, ou Los Angeles, ou São Francisco. Ligando a Califórnia com Santa Catarina, tem tudo a ver. Tem um intercâmbio, né? Tem uma possibilidade também, é um grande hub na América Central, que é no Panamá, que é a sede da Copper Lines, para a gente ter uma distribuição para os Estados Unidos, aí costa oeste, costa leste, e também para o Canadá, para que a gente consiga ter esses voos internacionais diretos. Mas a nossa luta, a gente regrediu bastante com a pandemia, nossa luta agora é voltar a termos, de forma regular, os voos para as quatro capitais aqui do Cone Sul, Santiago, Assunção, Montevidéu e Buenos Aires. E a Argentina a gente vai ter que ficar esperando um pouco mais, a gente não sabe até quando, por causa da crise terrível econômica lá da Argentina. Mas isso é um outro assunto, quem sabe a gente volta a retomar esse assunto também. Mas agora tem o seguinte, muita gente também perguntou, diz assim, olha, às vezes a gente vê em outros lugares, Miami, Falle of the Day, lá nos Estados Unidos, principalmente toda a costa leste e até mesmo a costa oeste, as coisas que dão certo em alguns lugares, em algumas praias e que às vezes poderiam ser também implementadas, por exemplo, em Florianópolis. E tem uma questão aqui que muita gente pergunta sobre os chuveiros em praias. Nós temos essa vocação de praias, né? Então o pessoal vem para cá para procurar as mais de 40 praias que a gente tem. E o pessoal diz assim, poxa, mas às vezes tem só um chuveirinho, a gente fica em fila, às vezes não está funcionando, tem um problema e tal. E lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que tem uns tótens grandes e tal, em que os chuveiros são colocados embaixo para crianças, para adolescentes, para adultos e até para pessoas mais altas. São tótens de concreto e que tem ali o seu chuveiro. Então várias pessoas tomam banho e de diferentes idades, para criança, para adolescente. Então, quer dizer, é um exemplo de que talvez poderia ser implementado aqui. Vocês costumam, por exemplo, ir para fora ou trazer algumas experiências para poder implementar aqui? Na questão dos chuveiros, por exemplo, o que está faltando para a gente melhorar isso? Não tenho dúvida. Até deixa eu regressar em 2017, quando a gente assumiu a Superintendência de Turismo. Nós tínhamos três chuveiros, né? Com exceção da Joaquina, que tem lá mais 12 chuveiros, o nosso terminal turístico que está lá, que vai passar por uma reforma bacana agora. Nós tínhamos três chuveiros e a gente precisava, naturalmente, melhorar essa questão. E não só a questão dos chuveiros, mas a infraestrutura como um todo dos balneários. Quando eu cheguei, eu peguei os dados de pesquisa existentes, peguei lá na FEComércio, uma pesquisa anual que se faz na temporada, em Florianópolis e outros destinos do litoral de Santa Catarina, e verifiquei que mais do que mobilidade ou balneabilidade e mais do que acessibilidade e problemas de trânsito, a principal crítica, a nota mais baixa que tínhamos era justamente na infraestrutura nas praias. E se abrisse a pergunta era, mas o que de infraestrutura? Chuveiro, banheiro e deck de acesso. Então fizemos o quê? Fizemos uma busca de soluções possíveis. É importante dizer que, assim, lá nos Estados Unidos, a gente consegue construir uma coisa fixa, não um elemento efêmero, como é no Brasil. A gente não pode construir uma coisa na praia aqui no Brasil, né? Não tem uma estrutura que não dê para tirar. Então nós buscamos uma solução... Mas por que isso? Por que que não pode? Existe uma legislação federal específica daquela área, né? Tem a União, etc. Entendi. Mas nós buscamos uma solução que tenha agradado, já tem há três anos na cidade. Hoje são 45 chuveiros, nós buscamos uma concessão, fizemos uma chamada pública. Um empresário, uma empresa, se credenciou, ela paga para ter a exploração da publicidade, ela se remunera com isso e estão lá os chuveiros, são 45 chuveiros agora e ano após ano a gente vai aperfeiçoando e aumentando esse número, né? O chuveiro, a gente já tem três temporadas, essa vai ser a quarta. Nessa temporada, com a pandemia, nós desligamos todos os chuveiros. A época não era permitido permanecer na praia, então nós desligamos. Vamos retomar agora, vamos ligar todos os chuveiros. A pessoa baixa um aplicativo, ela tem até 10 banhos grátis na temporada, 99,5% não usou os 10 banhos. Então a pessoa reclamou lá no começo? Não, todo mundo que precisou tomar banho, tomou banho. Mas a nossa intenção é aumentar. E mais do que isso, o objetivo não era arrecadar, mas estamos arrecadando e estamos solucionando o problema. Mesma coisa com banheiros, né? A gente aumentou de 50 e poucos para 200 e tantos banheiros. Vem aí um banheiro diferente agora, ele que é autolimpante, uma pegada bem inteligente mesmo. Já para essa temporada? Já para agora, em outubro, no máximo, a gente vai instalar do lado da Ponte Estilo Luz ali. Vamos trocar o contêiner por ali. E provavelmente também na Beira Mar, no Bolsão da Sesc Centenário, Bolsão da Casano, que o pessoal chama. É um banheiro diferente, nós vamos testar justamente agora. E se funcionar direitinho, bacana, a gente vai colocar em outros locais na temporada também. E com relação aos decks, são mais de 1.200 acessos às praias de Florianópolis. Aqueles oficiais, para se dizer, são mais de 300. A gente, na primeira gestão, nós arrumamos 250. Ou reconstruímos ou reformamos 250. Desse total aí, 230 foi a Prefeitura e mais ou menos 20. Ou foi a Associação de Moradores, coisa e tal, que com a colaboração da Prefeitura também fez. Então, nós aperfeiçoamos esse caminho, tudo dentro da legalidade, os aspectos ambientais, um deck adequado, não agride a restinga, enfim. Então, esse é um processo que, todo ano, tem que ser feita uma checagem. E a gente faz isso tanto lá na Associação de Turismo, quanto a própria Intendência. Mas, melhor do que a própria comunidade nos avisar, não há. Então, se você quebrou tal coisa, tal lugar. A gente, imediatamente, arrepassa ou a Secretaria de Infraestrutura, ou o nosso próprio pessoal consegue resolver esses pequenos problemas. Para essa temporada, nós vamos ter mais uma série de grandes reparos nos acessos às praias. E, claro, uma grande checagem de chuveiros e a colocação dos banheiros para contribuir nesse processo. Teve só uma observação de uma senhora que até me falou, acho que foi ontem, a dona Giovana. Ela disse o seguinte, que foi levar a filha lá na Praia da Daniela e precisou tomar banho, tal. Não conseguiu porque tinha uns chuveiros que não conseguiu, porque parece que tinha que baixar o aplicativo para poder fazer funcionar. Mas aí não tinha área, ela não conseguiu internet e acabou que não conseguiu dar banho na filha dela, tal. Será que não teria um modo mais simples, talvez, de fazer acionar o chuveiro sem precisar tecnologia? Porque, às vezes, não vai ter internet. Ou a pessoa mesmo não tem internet no seu próprio celular, né? Como é que poderia melhorar isso também? É, a gente pode analisar essa questão e verificar alguns pontos, né? A gente teve poucas reclamações no grosso, né? Foram mais de 60 mil banhos na última temporada, de 9 para 20, 60 mil banhos, né? E antes de ter o aplicativo, o banho era liberado. Certo. E nós gastamos um absurdo de água, não financeiramente, até porque é uma conta que recai na empresa, mas nós gastamos uma quantidade de água absurda. Porque se desperdiça muito. Se desperdiça muito. Aí o cara lava a cadeira, lava isso, lava aquilo todo. Então, com o aplicativo, a gente também ganha do ponto de vista ambiental, né? Quer dizer, é um banho de 40 segundos, pode parecer um pouco, ah, mas 40 segundos, eu na minha casa tomo banho muito mais tempo, mas para tirar a água, a cor, a areia, o sal, serve, né? Então, tem esse aspecto a ser ponderado. É claro que fatores tecnológicos, lá na ponta da Praia Brava, tem um local que, de vez em quando, falha o 4G. Então, tem uma questão pontual. A empresa, ela faz toda uma checagem online. A qualquer momento, a gente encaminha, ó, falhou o chuveiro em tal lugar. Imediatamente, ou eu, alguém da minha equipe, encaminha para a empresa. A empresa, remotamente, faz a testagem. Se for o caso, se desloca para verificar o que aconteceu. A gente teve alguns casos, inspeção no primeiro ano, de vandalismo no chuveiro, coisa e tal. Mas já é uma tecnologia que está sacramentada, digamos assim, né? Entendi. A nossa intenção agora, em parceria com o Corpo de Bombeiros também, a gente está buscando parceiros privados e, como contrapartida em utilizar os fundos dos postos guarda-vidas, né? Com publicidade, o pessoal consiga fazer uma recuperação de todos os postos guarda-vidas e, nos principais postos, a gente consiga também colocar estruturas de banheiro e chuveiro. Com isso, a gente resolve também esse problema de ter que baixar o aplicativo também. Então, estamos caminhando, buscando um parceiro para essas ações, porque Florianópolis recebe milhões de pessoas à temporada. Então, esse espaço publicitário também é interessante para ajudar o Corpo de Bombeiros a pagar essa conta também. Perfeito. Bom, mas tem mais coisas ainda que a gente precisa falar. Por exemplo, centro de Florianópolis, que as pessoas também reclamam. Poxa, aqui não tem nada para fazer e tal. O que dá para a gente fazer no centro também, né? E outros assuntos que a gente vai abordar com o Vinícius De Luca daqui a pouquinho, depois de intervalo, aqui no nosso Conexão ND. Não sai daí, hein? Voltamos já, já. Essa quarta-feira a gente está falando de turismo, né? O que a gente pode fazer para melhorar o turismo na capital do estado, que já é a Ilha da Magia, tem muitos atrativos, mas tem muita gente também que diz, bom, mas a gente pode evoluir, desenvolver mais. O superintendente de turismo de Florianópolis, Vinícius De Luca, é o nosso convidado de hoje. Vinícius, ainda há pouco a gente falou sobre também essa questão dos chuveiros, das estruturas, né? A infraestrutura. E ainda é o que muita gente acha que Florianópolis poderia desenvolver mais. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que mandou para a gente também, que diz assim, será que... Isso é uma pergunta que fizeram, tá? Eu não sou eu que estou perguntando. São as pessoas que, durante conversas, acabaram me mandando aqui. Então, o Bernardo perguntou o seguinte, os ecochatos impedem que o turismo evolua em Florianópolis? Porque falta, por exemplo, construções, mais resorts, mais isso, mais aquilo. Isso também impede? É um dos fatores que impede, por exemplo? Eu não vou usar o termo ecochato, mas eu vou usar uma frase que o prefeito Jean sempre usa, né? Que a gente está começando a deixar de ser aquela cidade do nada pode para aquela cidade que tudo pode desde que esteja dentro da lei. Então, claro, talvez pelo fato de ser capital, e nós termos aí uma visibilidade muito grande, né? Nós tenhamos alguns problemas históricos, algumas questões históricas na cidade. Mas me parece que a gente está começando a deixar de lado isso, né? Acho que um ícone importante foi, por exemplo, o engordamento da faixa de areia de Canas Vieiras. Isso. Era um troço impensado. Não, não vai sair nunca. Está lá, bacana, a população utilizando, a comunidade satisfeita com aquela obra. Vem por aí Jurerê, vem por aí ingleses também. Ah, também o engordamento da faixa de areia. Exato. E as pessoas não duvidam mais. Quer dizer, porque já foi feito uma vez, então elas sabem que condições técnicas e ambientais há possibilidade. Então, acho que o processo de amadurecimento, tanto da gestão pública, quanto dos órgãos de controle, tentando chegar numa saída, obviamente que legal, né? E vem por aí nos próximos anos, já em fase de estudos, né? Mas já concedida a Marina da Beira Mar Norte. O parque urbano em Marina da Beira Mar. Tem gente que ainda duvida, eu tenho certeza que ela vai sair. É uma ação que o prefeito Jean e o secretário Juliano Pires têm tocado dioturnamente, praticamente. Então, já aproveita, dizem que passo está essa obra? Bom, foi realizada já toda a medição do solo, né? E a equipe que venceu, a empresa que venceu, ela está fazendo o projeto executivo para submeter a prefeitura para a prefeitura ou aprovar, ou aprovar com ressalva, solicitar alterações ou negar e, naturalmente, a empresa tem que fazer adequações. É uma empresa de Curitiba, né? É uma empresa do Paraná. Do Paraná, certo. Mas que tem algumas, é uma grande construtora, que tem a Marina de Angra e outras estruturas importantes. Então, certamente, vai ser também uma grande obra. Os projetos estão ficando lindos e com soluções muito importantes do ponto de vista turístico, mas, principalmente, o pessoal fala, ah, mas é obra para rico. Não é para rico. 80% do espaço não é para barco, é para a população. São espaços de alimentação, de gastronomia, de lazer, quer dizer, a verdadeira febre do beat tênis, etc., são oito quadras, por exemplo. Quer dizer, tem uma série de coisas, só dando um spoilerzinho, ainda vão colocar o projeto, submeter o projeto, mas é uma estrutura fantástica numa área, claro, extremamente privilegiada, que eu tenho certeza que vai ser mais uma mudança na mentalidade da cidade como um todo. A estrutura, por exemplo, viária ali vai se resolver também? Muita gente pergunta sobre estacionamentos, que Florianópolis é uma cidade difícil de estacionar, tem zona azul, não tem, muitos lugares estão proibidos também. Como é que fica essa questão do estacionamento? Então, especificamente na Marina? Não, não está. No geral, não é? No projeto, sem problema. Ali vai ter um projeto maior, vai ter um bolsão maior, mas a estrutura viária de toda a cidade também, precisa fazer mais obras em relação a isso? Nós temos feito uma série de obras e vamos pegar nos últimos quatro ou cinco anos tudo que foi feito em termos de mobilidade. Certo. Tudo não, mas algumas coisas, né? Olha só, a vice-pressa de entrada na cidade, agora acontecendo a nova Beiramar Sul, não é mais vice-pressa sul, está quase pronta, eu sou morador do sul da ilha, eu passo lá todo dia, está quase pronta. O acesso ao aeroporto e ao sul da ilha, o novo acesso. O acesso, a própria revitalização da ESC, se a gente for um pouco além, a gente falar em ciclovia, ciclorota e ciclofaixa, foi feito em poucos anos, mais do que toda a história, quer dizer, em Florianópolis, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente, quem está aqui talvez não perceba, mas se a gente faz um resgate dos últimos quatro, cinco anos, olha quantas coisas foram modificadas, né? Tem alguns caminhos alternativos, né? Por exemplo, ligando ratones à vargem, ligando canas vira-jurere pelo cano do lamim, são algumas coisas que colaboraram muito no processo de mobilidade, né? É claro que é um tema que precisamos sempre evoluir, a gente tem muito carro. Sim, e vai vir mais ainda, provavelmente. E vai vir mais, sem dúvida, mas temos evoluído bastante nessa questão. Tem uma outra pergunta que as pessoas fazem, meus pais, por exemplo, moram no Ribeirão da Ilha, e eu de vez em quando vou para o Ribeirão da Ilha e já percebi em dias de sol, por exemplo, você indo pela Via Expressa e pegando a nova estrada, né, para o aeroporto e para o sul da ilha, e ali você tem uma grande rótula que vai para o Campeche, né? E naquela ida para o Campeche já está se formando várias filas ali e que demora porque o outro carro está vindo do outro lado, precisa entrar na pista ali e tal. Já não era de se ter previsto um viaduto ali para que as pessoas não precisassem pegar aquele congestionamento e isso não pode piorar no verão? Esse projeto é de 2013, né? O governo do estado lançou lá em 2013, né? Eu não tenho dúvida que nos próximos anos isso vai ter que ser mexido. Eu costumo frequentar o sul da ilha e armação, Pântana do Sul, e a gente percebe nos dias de sol, não precisa nem ser temporada, que tem um gargalo naquela região ali. Mas certamente é uma solução relativamente simples, não precisa nem de um elevado naquela região, né? Então, a gente sabe que tem alguns estudos já para evoluir essa questão e me parece que nos próximos anos a gente vai ter essa questão resolvida também. De qualquer maneira, cada nova obra eventualmente surge um gargalo um pouco mais para frente, etc. O que não pode é a gente parar de planejar e parar de fazer. E é uma obra, provavelmente, que vai ter a participação estadual, que ali eu acho que é uma... Sim, são duas rodovias estaduais, né? Tanto o cruzamento ali são rodovias estaduais. O Estado vai ter que entrar com o investimento. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre o centro de Florianópolis, que muita gente pergunta, poxa, e isso eu vejo recorrente, né? Ali no Largo da Alfândega, por exemplo, que tem aquela estrutura já inaugurada há um ano e meio, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, né? E tem aqueles quiosques que é uma polêmica também, que ainda não estão funcionando por causa da energia elétrica. Agora parece que a gente fez uma matéria até mostrando que vai evoluir agora nesse próximo semestre, né? Estão vendo a questão da fiação para levar a energia elétrica ali. Se você quiser complementar até isso, você pode complementar. Mas há que se fazer, por exemplo, mais projetos e viabilizar para os empreendedores, para que eles realmente investam no centro histórico aqui de Florianópolis? Não tenho dúvida. Ali, nós trabalhamos juntos com a professora Roseli Pereira, que foi entrevistada, que é nossa secretária adjunta. E ela está à frente desse processo. Não tenho dúvida aqui que em poucos dias a gente vai conseguir ter o Largo da Alfândega e aqueles novos quiosques daquela estrutura maravilhosa funcionando, né? Permita dizer também que no Sena Cidade nós temos ali a Ponte Estilho Luz, que se tornou novamente o grande cartão postal, mas agora frequentada. O Parque da Luz que foi revitalizado, o Parque da Luz que nunca tinha luz, né? Agora ele tem luz e outras estruturas, né? A gente tem uma série de possibilidades de utilização. Daqui a algum tempo também vai acabar, vamos ter que passar por um processo de concessão de outras áreas naquela região, como ali na frente do Centro de Convenções, toda aquela região concedida na instituição privada para conseguirmos evoluir. Nós estamos lançando aí um projeto chamado de Ercílio a Ercílio, da Avenida Estilho Luz até a Ponte Estilho Luz, projeto com várias secretarias de turismo à frente, mas também com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, com a Florã, com a Secretaria de Meio Ambiente, todo mundo envolvido nesse processo. E, claro, as secretarias meio também, já que tem muito processo de chamada pública, licitação, etc. Mas nós estamos dando uma grande reformada, uma revitalizada no Centro-Leste. Quer dizer, com investimentos fortes da Prefeitura e com parceria com o CDL, com a CATE, com a CIF, para aquela região que há muitos anos sofre com o fechamento de lojas, sofre com morador de rua, com pessoas em situação de rua, sofre no sentido, pode parecer que eu falei agora que morador de rua, não, sofre no sentido de ter muitas pessoas em situação de rua, né? Então, aquela região está sendo reformulada, revitalizada. Está em projeto já, então? Está em projeto, está licitado, na verdade, já. Está licitado. Está licitado, já. Então, nos próximos dias deve começar. O nosso secretário Walter Galina, esses dias, inclusive, fez algumas entrevistas aqui na ND também para explicar, com atualização na frente da Catedral, as ruas de toda a região central atualizadas, né? Somando-se isso ao Largo da Alfândega, somando-se isso ao CTR, que é o Centro de Turismo Receptivo, naquela região em frente ao Centro de Convenções, somando isso ao Parque da Luz, somando isso à Ponte de Sul Luz. Nós temos um verdadeiro bolsão, nós estamos chamando de Ercílio-Ercílio, de coisas novas para a cidade. Elas são novas, mas são revigoradas, são reformadas, né? E, além disso, além de estruturas reformadas, a gente tem uma movimentação muito forte na cidade, do ponto de vista dos guias de turismo que trabalham no Centro Histórico. A gente tem uma questão muito forte da arte urbana, que tomou conta de forma positiva desses espaços. Verdade, a gente até viu os prédios, né? As fachadas, os prédios, sensacional, né? As pinturas. Até me permitam mandar um abraço, pessoal, do Street Art Tour. Tem um aplicativo sensacional, só jogar nas lojas para baixar, Street Art Tour é gratuito, tem lá todos os roteiros e rotas específicas disso aí. Quer dizer, o Centro Histórico, em qualquer cidade brasileira com mais aí de 200 mil habitantes, ele tem sofrido nos últimos anos de problemas de êxodo, de comerciante, de falta, de demanda ali, de problemas de violência, etc. Mas penso que Florianópolis está dando um passo muito importante com essa série de revitalizações. A própria prefeitura ocupando a região da João Pinto, com o Pró-Cidadão, com a Secretaria da Fazenda, traz vida para aquelas regiões. Você acha, por exemplo, que o empreendedor, aquele que tem um bar, que tem restaurante e tal, ele tem medo ainda de investir no centro de Florianópolis? Porque eu vejo, por exemplo, lá no Recife, você tem o centro antigo e, do lado, cada bar tem uma estrutura própria, tem música clássica, piano, tem outro que é só forró, outro que é só música popular. Então, tem vários atrativos ali. E Florianópolis tem espaço na frente da alfândega e outros lugares também para ter essa diversidade. O empresariado tem medo de achar que, por exemplo, não vai ter demanda para isso? Talvez Florianópolis não tenha isso? Eu acho que esse momento, a gente viveu um momento muito importante, muito bom no pré-pandemia. Eu acho que, seguramente, pós-pandemia, com a retomada da economia, os empresários vão recomeçar a investir, vão ter condições de investir. Aquela região do centro-leste ali mesmo, ocorreu um verdadeiro boom de bares e restaurantes naquela região, o centro-leste, a gente chama de centro velho, enfim, aquela região do centro-leste mesmo, com mais de 20 empreendimentos gastronômicos. Então, é uma região que, naturalmente, ela criou uma vida a partir de coisas, eu não vou chamar de menos comerciais, porque são estabelecimentos comerciais, mas alternativos. Assim como toda a questão da Estílio Luz, na frente do Clube 12, etc., aquela série de bares, aquilo traz vida para a cidade, aquilo traz menos violência. É onde tem gente, tem menos violência. Não pode estar fechado. Então, vai ter uma retomada agora no dia 27, vai ser o lançamento da retomada do turismo em Florianópolis. Dia 29 de julho, exato. 29 de julho, certo. E vai ser feito o quê nesse dia do lançamento? Nós vamos fazer um lançamento, um evento mais para a imprensa e para o trade, na verdade. Obviamente, seguindo todos os protocolos, distanciamento, não é para muita gente. Vai ter transmissão online também. E tanto a prefeitura quanto as entidades que fazem parte do Forturo e o próprio Floripa vão lançar uma série de ações, como eu disse, mais de 150 ações, que vão daqui até dezembro. Algumas até perpassam para o ano que vem, para a retomada do turismo. Me permita falar também de uma ação forte que a prefeitura, junto com o SEBRAE, já vem trabalhando, que é da diversificação da oferta turística. Muito se fala de Florianópolis como destino turístico de sol e mar. Isso é verdade. A gente está, historicamente, entre os cinco destinos que mais vem gente na temporada. Muito se fala também, talvez aí de 15 anos para cá, de Florianópolis como uma cidade de referência em eventos. E é verdade. O Florianópolis está, historicamente, entre as dez cidades brasileiras que mais cediam eventos internacionais. Aí cediam eventos do porte de Ironman, há mais de 20 anos, do Folianópolis, do RD Summit, enfim, e dezenas e dezenas de eventos, cediam todos os anos. Mas a gente precisa ir além da temporada, ir além dos eventos. E a gente tem muito atrativo e pouco produto. A gente tem muito atrativo e pouco produto. Eu desafio o nosso telespectador a buscar no Google. Florianópolis, pacote, vai encontrar com passagem, vai encontrar rodoviário, vai encontrar hotel, mas vai encontrar o que fazer. É um produto que o empresário precisa oferecer. Tem que estar junto o restaurante, no pacote já. Quando você vai para um lugar nordeste, já vende o restaurante junto. A locação do carro está ali, mas a locação do carro é muito pouco, um parque aquático. Mas assim, mas Vini, o que tem para fazer? Eu vou citar só um exemplo agora para começar. Ratones Rural. O projeto começou no passado com o Sebrae, com a Mora, que é a Associação do Morador dos Ratones, uma série. Lá foram, são pelo menos 25 atrativos especiais que nós temos. O pessoal passou por uma série de consultorias. A prefeitura entrou no projeto agora e nós temos condições de colocar esse pessoal no balcão, quer dizer, no balcão para venda. Ou seja, apresentando isso bem estruturado para as operadoras, para quem vende. Tanto para quem vende lá de fora para cá, quanto para as empresas de turismo receptivo daqui, para ter essa informação. Então, Ratones Rural, quem quiser entrar no Instagram, entra lá, Ratones Rural. Vai encontrar coisas fantásticas. Assim como o projeto que vai iniciar agora, iniciou semana passada, de turismo de base comunitária na região do Monte Serrá, aqui no centro. Olha, a gente tem muita coisa, o nosso tempo está terminando, mas eu vou fazer um bate-bola jogo rápido aqui com você para a gente entender um pouquinho o turismo dentro da sua cabeça. Por exemplo, Florianópolis, o que tem de melhor é? Sua gente. Sua gente. Praia preferida, sua? Lagoinha. Lagoinha, do leste? Ou é aquela do norte? Ah, do norte. Outra das canas. Entendi. Folclore que se destaca aqui em Florianópolis? Boi de mamão. Boi de mamão. A gente quase não tem visto mais, né? Em poucas. É, tem algumas ações, a Franca que tem trabalhado com os grupos. Um pouco mais. Melhor trilha na ilha? Lagoinha. Aí agora é do leste. Aí é essa do leste. É verdade, teve gente que fez agora no final de semana passado e é bem pesadinha também, né? Não é tão simples assim. É, não. Eu sempre baixo o Floripa Raik, H-I-K-E. É o Floripa Raik, patrocinado pela lei de incentivo à inovação, um belo de um aplicativo. Maravilha. Melhor comida de Floripa. Ostra. Para ficar melhor, falta em Florianópolis o quê? Acho que falta tempo. Tempo. É, e falta a gente deixar para trás aquela coisa do já teve e do nada pode, né? Falta desburocratizar, muita coisa estamos fazendo, mas falta aquela coisa do é em Floripa nada pode. Não, pode sim, desde que dentro da lei. E o que o turista não pode deixar de fazer aqui quando ele chega? Não pode deixar de ir para a praia, não pode deixar de comer ostra, não pode deixar de ir em uma comunidade tradicional, não pode deixar no Ribeirão, não pode deixar de Santo Antônio, não pode deixar no Centro Histórico. Eu vou criar, me criasse uma briga agora, que tem lugar que eu não vou falar que o pessoal vai ficar bravo comigo. Não vai esquecer. Vinícius, muito obrigado pela tua participação. Tomara que todos esses projetos possam melhorar ainda mais o nosso turismo, né? Obrigado mesmo, ótima noite para você. Perfeito, Alexandre, obrigado, sempre à disposição. Ótima noite para você também, a gente se encontra quarta-feira que vem. Obrigado.